Eu estou aqui com o Bruno Covas, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e está discutando as prévias. Eu gostaria de ouvir de você, Bruno, o seguinte. Alguns estão dizendo o seguinte, que eleição para a Prefeitura não é eleição para a Grêmio Estudantil e não é eleição, não é coisa para a inexperiente. O que é que você diria a respeito dessas observações? Eu concordo. Aliás, eu já fui candidato, já fui eleito deputado estadual, fui reeleito, assumi o cargo de secretário de Estado. Tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin não ia colocar qualquer um para ser secretário de Estado do Meio Ambiente. Eu acho que realmente precisa ser uma pessoa preparada, experiente, humilde e com sensibilidade política. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo e a população estão buscando gente que não está preocupada somente com o concreto, mas que está preocupada com as pessoas que moram aqui na cidade de São Paulo. Legal. Outra coisa. Você acha que as prévias seguem no ritmo paz e amor ou devem se acalorar dos debates, as postulações de um candidato com relação ao outro? Como é que você vê isso? A coisa vai esquentar? Eu espero que seja algo propositivo, espero que seja algo positivo, até porque, independente do resultado, os quatro vão estar juntos, para que a gente possa ganhar a eleição, independente do que acontecer, ou que está unificando o partido, o processo de prévias. E se você começar a falar muito mal, depois vai ter dificuldade, inclusive, de apoiar o candidato, depois de ser escolhido na prévia. E como é que você está vendo? O seu desempenho até agora teve algum tipo de pesquisa? Como é que você está vendo isso? A única pesquisa foi a pesquisa da Tafolha, não feita com os filiatos, mas feita com a sociedade, que apareceu com 6%. Eu acho que foi um excelente resultado. Para quem nunca foi candidato a nenhum cargo majoritário, presidente, governador, prefeito, senador, eu acho que foi um resultado muito bom, deixou a gente muito animado. O que a gente vai é colhendo o sentimento. As pessoas começam a atacar, é que você verifica que está bem, está no caminho certo. Ninguém mexe em árvore que não tem folha para cair. Não chuta cachorro morto, ninguém chuta cachorro morto. Diz outra coisa, só para finalizar, deseja aí ao teu filiado, há uma outra coisa que eu gostaria de perguntar antes. O que é que te diferencia com relação aos outros três postulantes ao cargo de prefeito de São Paulo que você gostaria de enfatizar no sentido de que isso é um ponto que aquele filiado que vai ter que escolher o seu candidato diria, não, o meu voto é do Bruno Coffes. Eu acho que há um sentimento hoje na sociedade a favor da mudança, a favor da renovação, a favor de novos quadros políticos, a favor da política com seriedade, enfim. Acho que há um sentimento que não adianta a gente virar as costas a esse sentimento. Todos os outros partidos estão fazendo exatamente essa aposta. Eles sabem que as pesquisas estão mostrando que a população na eleição ano que vem está querendo renovar, está querendo mudança. Então, eu acho que esse é um grande diferencial em relação aos outros candidatos. Aproveita que nós estamos chegando aí no Natal, no Ano Novo, já deseja aí os votos de Feliz Natal e Ano Novo para o teu eleitor. Faz uma rapidinha. Com o maior prazer. Eu acho que esse espírito de Natal, esse clima de Ano Novo é um clima para a gente poder renovar as nossas esperanças numa cidade de São Paulo melhor, num país melhor. Eu acho que é um momento da gente poder renovar a nossa esperança, de fazer uma política não pensando no próprio umbigo, mas fazer uma política com P maiúscula, pensando no coletivo, enfim. Eu acho que esse é o ideal que nos une, que é o ideal da social-democracia, que é o ideal da política, como fazia Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros que nos ensinaram a fazer política. E por último, candidato que não pede voto não é candidato. Pede o voto para o meu eleitor. Fala aí. Que bom. Eu queria pedir para você, filiado, filiada do PSDB, no próximo dia 4 de março de 2012, nós teremos umas prévias aqui no Partido da Capital. E a você, a sua confiança, o seu voto, a sua ajuda nessa campanha. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Bruno. Toda sorte aí na tua trajetória. Obrigado. Legal.